O que que foi, cabelera? O gato comeu a sua língua? Você fica aí o tempo todo atrás de mim e tá me deixando nervosa. Calma aí, que eu tô escolhendo o que eu vou te falar ainda. Além de tudo, escolhedor é. Gente, assim não se dá bem na vida não, hein. É que meu coração te escolheu, morô? Quando ele escolhe, eu vou onde ele quer. Tá de sacanagem comigo, não tá? Você nunca ouviu falar em amor à primeira vista? Malandro não ama. Malandro sente desejo. Porra, tudo que eu falo, tu mete a fússia. Malandro não fala. Malandro manda uma letra. Porra, para de gastar no português contigo que tá foda. Malandro não para. Malandro dá um tempo. Falar de amor contigo é complicado, mirenense. Que amor que nada, cara. Pode ser de chão comigo. Ai, porra. A história que te amo. Assim você vai acabar me convencendo, sabia? Tchau, tchau.